Bom dia, gente. Pessoal comentando aqui que o político mais jovem que teve até agora foi esse deputado Líquus Ferreira de Minas Gerais, que foi bem votado. Aquele que falou aquelas bobeiras lá em Brasília. Chegou lá falando que a paz tinha acabado lá e ele queria guerra. Falaram aquelas bobrinhas lá, sabe? Mas eu acho que não. Se eu estiver enganado, vocês me corrigem. Eu acho que o político mais jovem foi aquele político que foi, nas últimas eleições para prefeito foi o João Campo, o atual prefeito de Recife. Queria agradecer pela grande administração que aquele prefeito está fazendo. Pensa num prefeito jovem que tem cabeça, viu? É aquele João Campo. Uma bela administração, uma bela gestão que ele está fazendo na cidade de Recife. Parabéns a João Campo. Honrando as heranças da família Raiz, do pai dele, Eduardo Campo. Aquele que morreu num acidente de avião. Mas eu acho que ele foi o prefeito mais jovem que o Brasil já teve nas últimas eleições. Foi o João Campo, né? Foi o mais votado, principalmente na região Nordeste. Foi o João Campo. Se não me engano, eu acho que ele foi eleito com 25 anos. O mais votado na região Nordeste foi o João Campo. Atual prefeito de Recife, hein? Se eu estiver errado aí, vocês me corrigem aí. Mas foi o João Campo, hein? Dá um like aí, compartilha e ativa o sininho. E se inscreve no canal do Lambo Santana para receber mais informação desses políticos jovens. Ok? Estamos juntos. Um abraço do amigo Lambo Santana aqui do Paraná, hein? Estamos juntos, hein? Uai, seu app de vídeos curtos.